Nos olhos dela Vejo aquarelas Desejos pintados de amor Um barco à vela Sem porta, sem sela Sem dono, sem velejador Eu já não sei Se sou eu ou se é ela Que me leva pra esse amor Que pintou Eu já não sei Se foi eu ou foi ela Que inventou esse amor Nos olhos dela Vejo aquarelas Desejos pintados de amor Um barco à vela Sem porta, sem sela Sem dono, sem velejador Eu já não sei Se sou eu ou se é ela Que me leva pra esse amor Que pintou Que pintou Eu já não sei Se foi eu ou foi ela Que inventou esse amor Eu já não sei Eu já não sei Eu já não sei